A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me dei conta de mim mesmo E quando eu vejo essa foto Parece que você tá falando comigo Agora eu tô No prejuízo Bem que eu queria te ver Mas não posso Porque os meus olhos estão enxergados E eu não consigo te ver Por enquanto Eu não queria partir Mas você me convenceu 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 Só não quero que você Se não tenha hipnotizado Duvido de tudo Que segue pelo que é mais fácil Eu me entrego a você Como uma cidade Derruba os rumores Mostrando a realidade Da nossa dupla solidão Eu me dei conta de mim Mesmo E quando eu vejo essa foto Parece que você tá falando comigo Quem vai carregar esse crucifixo Bem que eu queria te ver Mas não posso Porque os meus olhos estão enxergados E eu não consigo te ver Pelo menos por enquanto Eu não queria partir Mas você me convenceu Eu não queria partir Mas você me convenceu Eu não queria partir Mas você me convenceu Eu não queria partir, mas você me convenceu